E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser o ASMR do Pão Natalino. Tá curioso? Então deixa o pulinho lá e vem comigo. Tchau. 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 E se você ficou até aqui, não esquece de acessar o nosso site que é o www.cozinhedazueira.com Deixar um like e um comentário nesse vídeo. E fora isso, vem comigo.